Primeiro-Ministro Xenano Guzmão simou na carta resignação, o vice-primeiro-ministro gestão administração-estado, engenheiro Mario Viegas Crescalau, quarta-feira da der hora do Timor-Leste e a palácio do governo. Mas que a resignação nem moço, a necessidade de ir no cria-ona distúrbio, que o governo não era, pedido-se, a lua a predicação cata Crescalau na decisão se ele ia efeito negativo para o curto prazo. Rondonê pesquisador independente Charles Skinner, o vice-primeiro-ministro da der hora do Timor-Leste e a quarta-feira da der, a necessidade de irrespeito, que o senhor primeiro-ministro Rássico não foi lançado e que o governante Sira não foi para combater a sua corrupção. Mas que não é a resignação para a escalau foi na lei, se dá o que há provas do impacto em geral no Timor-Leste, Matias Boavida, que é a Academia de Ciência e Política da Universidade Nacional do Timor-Leste, Matheus Matetem, que é a ética política, chefe do governo, que é a beleza do governo, que é o primeiro-ministro do governo, precisa que não remale o governo nilaram. Também não existe. Mas se a real perspectiva do governo moderno e profissional, não existe, mas também a colaboração maluco é uma saída. Mas a minha previsão é que o primeiro-ministro continue o processo, e o ministro Rádio Lima Sira se resignou. E a encontro extraordinário, partido PSDN que, em sábado, semanacotu, decidiu fazer o silêncio, vice-primeiro-ministro, sobre asunto administração do Estado, fila-fale do membro do Parlamento Nacional, Hanesan Uluk. Marcelino Pereira, TimorToday.com Llà E aí